Agora vamos falar, gente, de um procedimento estético que provoca grande polêmica. É uma esfoliação, um peeling, realizado com ácido fenol. Existem riscos associados a ela. Na prática, a recuperação parece com o que acontece depois de uma queimadura. Mas mesmo assim, muita gente se dispõe a fazer. Veja aí. O procedimento é agressivo. Primeiro, provoca uma queimadura profunda na pele. Para depois promover o tão desejado rejuvenescimento facial. Mas os riscos do peeling de fenol são altos. E nem todo mundo teria coragem de fazer. Eu não teria coragem. Amor a pele mesmo. Vira o natural. Acho que é muito agressivo, né? Eu acho muito radical. Quem faz mais é mais as pessoas que estão com mais de ar, que nem senhora, que quer rejuvenescer. Esse é o caso da Regina, de 68 anos. Este vídeo, que viralizou na internet, mostra como era a pele dela antes de passar pelo procedimento. E como está agora. A mudança foi grande. A dona de casa conta que decidiu fazer o procedimento estético porque estava com a autoestima baixa. É que eu não estava gostando da minha aparência, né? A idade vem chegando, né? A aparência vai ficando mais delicada, né? Aí eu fui procurar a clínica e vamos partir para o fenol. O fenol é um ácido próprio para aplicação no corpo, mas deve ser utilizado apenas por profissionais, por ser muito corrosivo. O peeling feito com o produto atinge toda a epiderme, camada mais superior da pele e também parte da derme, logo abaixo. À medida que a queimadura que provoca cicatriza, a pele descama e uma novinha vai nascendo por baixo. O procedimento pode custar de 10 a 30 mil reais, dependendo do lugar onde é realizado. O peeling de fenol não é indicado para qualquer paciente. E a lista de contraindicações é grande. Não podem fazer o procedimento, por exemplo, pessoas que têm a pele muito fina ou com tendências a manchas. Também não podem passar pelo fenol aquelas que sofrem de arritmias cardíacas, problemas no fígado, nos rins e com alergias. Este cirurgião plástico alerta para os riscos. Você pode ter desde complicações mais graves, como infecção por herpes, que aí sim pode até levar a cicatrização descontrolada, causando cicatrizes. Até coisas mais simples, como uma alteração na pigmentação da pele. Esta médica dermatologista explica que a fase do pós-procedimento provoca dores, porque é a recuperação de uma queimadura. Por isso, requer cuidados. É delicado, precisa saber exatamente se o profissional é habilitado, se a formulação que ele está usando é uma formulação confiável e também se ele está em um ambiente que ele possa amparar o paciente em caso de alguma necessidade. A Josi passou pelo procedimento. Ela queria amenizar as olheiras e a flacidez da área dos olhos, mas confessa que não foi muito fácil suportar a regeneração da pele. Porque coça muito e a gente não pode fazer nada, tem que aguentar a coceira. Então, acho que para mim o pior foi a parte da cicatrização. Mas a cabeleireira gostou muito do novo visual. A Regina diz que não sentiu dor, só estranhou muito a aparência quando a pele velha endureceu e formou uma espécie de máscara. Normalmente, quando eles tiraram a máscara, eu já me sentia outra mulher, né? Claro que tinha o vermelhão, durou três meses o vermelhão, né? Mas depois, vida que segue e estou bem tranquila. E aí, você faria esse tratamento aí de esfoliação na pele aí com esse ácido?